Música Você me deixou e eu voltei Me enganei várias vezes Agora estou outra vez aqui Te pedindo o seu amor, seu amor Tô pedindo o seu amor Outra vez Teu amor Foge a imaginação Quando irritado estou Apaixonado Você não vem Me colhe a ser Ninguém Se alguém me honra A ser ninguém Meu prazer só pra você Meu prazer só pra você Escuta essa canção Meu amor Meu amor é só pra você Escuta essa canção Meu amor é só pra você Meu amor é só pra você Esse amor é só pra você Meu amor é só pra você É só pra você Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.